Vamos para mais um vídeo de Franciarte e Invenções. Temos aqui duas chaves. Dois modelos de chaves desenvolvidos. Para Serra Marro. Dois modelos aqui diferenciados. Que você ainda não tinha visto. Feito de materiais de ferro. O gabanizado tubo. Aqui é rosqueado. Faz aqui uma travazinha. Aqui está a chave embutida aqui dentro. Já faz um movimento de sub e desce. A chave Allen. Vamos chamar de chave Allen. Aqui a outra chave Allen interna. Aquele movimento também. Aqui tem outra chave também. Que prende a arruela com roca. Externa. Vamos começar por esse modelo mais simples. Vamos começar por fazer isso. Vamos começar por fazer isso. Vamos começar por fazer isso. tem esse furozinho aqui, eu acredito que eles fazem isso aqui para facilitar a tiragem, colocar e tirar, algumas pessoas colocam prego, tirar outras coisas, iremos mostrar como funciona essa chavezinha, desenvolvida por mim agora a pouco, essa aqui é mais simples, ela trava aqui a porca externa, aquela R4, tipo para apoio da chave mesmo, e aqui tem a chave interna, vamos apertando ela, pise ela grande assim, para você ter apoio com a mão, para segurar, essa parte aqui ela trava nela mesmo, essa é para você apoiar, apertou, tirou, segura, está com o cabo aqui embaixo, mas já está desligado, e atirou, como essa só tem essa função, e travar por cima, agora uma novidade dessa, tem mais funções, essa travadinha aqui de regulagem, que vai bem, sobe também um pouco dessa, essa aqui é diferenciada, esse modelo aqui, você, ela não trava a, a roca né, a arruela tipo porca né, só a chave central que funciona nela aqui, a vantagem aqui, a vantagem é que ela, com essa trava aqui, linha aqui de imóvel, você tanto trava por cima do disco, para prender, apertar né, que eu travei por cima aqui ó, como ela já está encaixada, não precisa mais usar as duas mãos, só a mão em cima, para apertar, caso se fizer, já apertou né, apertou, vamos tirar, tirou, você forma aqui ó, já tira ela, aqui ó, ela tem uma, uma ostelta função né, esse buraquinho aqui, nós vamos prender nela agora né, travar, entre o furo dela aqui, ela tem aqui esse movimentozinho, ela serve, ela dá até para os discos maior ou pouco né, que cabe aqui dentro da, da proteção da máquina né, você pode ver aí, ela travou de um lado para o outro, já passou o disco pelo buraquinho dele né, aqui ó, aqui você não precisa mais usar as duas mãos, só uma mão já, resolve que é para apertar né, já apertou, aqui não sai mais, afogar, como todos sabem, é horário né, da mesma forma aqui, direi para cá, para cá, afoga, também não precisa usar as duas mãos, ó, já afrouxou, soltou, aqui destrava né, vira né, vira não é muito fácil, muito ágil né, porque esse modelo de chave para facilitar a vida de quem trabalha com esse tipo de máquina dia a dia, tanto é fácil para colocar o disco como para tirar, evitando assim mais risco de você se aproximar a mão do disco né, tá pegando na máquina para aproximar o disco, e com mais eficaz né, com mais facilidade para colocar e tirar o disco, aqui ó, só aproveite esse modelo de chave ficou muito legal também, ó, mais um vídeo ai de Franciarte Inversões, apresentando mais dois modelos de chave, para serra mármore né, e eu acredito que veio para ficar né, Lembrando que esse modelo aqui você pode fazer também com outros materiais, pode ser usado aqui uma barra chata, com esse recorte no meio aqui, para fazer esse movimento na trava. Você pode usar também matalan, cantoneira, etc, da forma que você achar melhor fazer. Outra vantagem, ela pode ser feita também maior, por exemplo, para serra circular, também praticamente é o mesmo modelo de chave. Você pode modificar também aqui se a sua chave, a porca da sua máquina é daquela cabeça ali, daqueles parafusos com porca, você pode modificar aqui e fazer a chave de encaixe no Pister, modelo porca, essa aqui é como é, para mim aqui é o modelo Allen, para modificar também e o tamanho também fica o seu do Spooner, com tanto que funcione. é isso aí. Mais um vídeo aí de Franciarte Invenções, apresentando mais dois modelos de chave para serra mármore e eu acredito que veio para ficar né. Abençoe a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.